Aleluia, boa noite amados, graça e paz, seja multiplicado na sua vida, Deus é bom, diga assim, Deus é bom? Aleluia, vamos ficar em pé, você pode abrir a sua bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, no verso 8, Isaías 55, 8 Aleluia, Deus é bom, culto especial, culto internacional, aleluia, nós somos globais, amém, nós estamos conectando céus e terra, amém, a terra toda conectada com o céu, amém, vai ser uma bênção, eu creio que Deus preparou um tempo especial, para nós recebemos deste amado, que é professor, depois eu vou falar um pouco mais, professor do Rema na Áustria, olha que chique, aleluia, Deus é bom, eu creio que Deus colocou coisas no coração dele, que vai compartilhar conosco, que vai nos abençoar, amém, Isaías 55, 8, diz assim, meus pensamentos, são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, os meus caminhos, vão muito além dos seus caminhos, diga assim, os caminhos de Deus, vão muito mais, além, do que os meus caminhos, sabe que o Senhor tem planos de paz e não de mal, Ele tem um caminho perfeito para andarmos nele, para alcançarmos aquilo que Ele preparou, e este lugar que nós vamos alcançar, é um lugar de vitória, é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar onde nada vai nos faltar, é um lugar onde a alegria transborda, esse lugar é no Senhor, eu creio queridos, que hoje à noite, Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, amém, Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos toda honra, glória, louvor e adoração, Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou a Tua Palavra, para nos libertar do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do Seu amor, Pai, obrigado pela vida, obrigado por cada homem e mulher que vieram aqui para receber de Ti, não de mim, não de Filipe, mas receber do Senhor, e eu sei que o Senhor está pronto para nos acrescentar, ainda mais nesta noite, por isso nós te louvamos, em nome de Jesus, amém, vamos adorar, aleluia, eu quero desafiar vocês, a erguer a voz com um alto e bom som, que você e eu, pela fé, podemos ouvir, cadeias quebrando nesta noite, não por causa de mim, não por causa dessa igreja, mas por causa do nome, que está acima de todo nome, que está acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se possa referir, reina o nome de Jesus, você pode dizer, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, eu ouço, ouço cadeias quebrando, 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 ouço cadeias que E não pode deixar, né? Vamos aproveitar a oportunidade E trazer a existência Lá nas nações, ou glória Canta, Amanda Pra quê? A poder no nome de Jesus Aleluia Ah, que nome poderoso Como ele é tão bom Por isso a nossa fé está firmada E arraigada nele Aleluia Deus é bom Venha There's a character on TV That used to come Come I'll do some introduction Then you introduce yourself And I translate Está aqui esse amado Como eu anunciei No começo Quando eu fiz a abertura Chamado Philip Ele é professor do REMA Na Áustria E foi uma conexão divina Porque eu falava com A amada Que fez o contato Também chamada Natália Que eu descobri Que conhece a nossa Natália E falando com ela Nossa, já é propriedade exclusiva Eu falando com a Natália Que conhece a Natália Que não sabia que eu conhecia a Natália Falando sobre a vinda De Felipe ao Brasil Que gostaria de conhecer Uma igreja Que tem a palavra REMA A palavra da fé Que nós cremos E no meio da conversa Fomos falando E eu comecei a falar Com o Felipe no telefone E veio uma informação Convide ele Para ministrar na igreja E eu já falei isso para ele Nunca havia convidado Ninguém para ministrar Que eu não o conhecesse antes Mas como o Senhor O conhece antes de mim Ele trouxe essa informação E eu creio Eu vou deixar ele fazer As próprias introduções E eu creio Que o Senhor vai tratar conosco Em coisas que vão abençoar Nossa vida Você está pronto? Ok Eu basicamente te contei O que aconteceu A forma que nos contamos E que eu convidava Amém a tudo isso Você pode descer Obrigado É um grande privilégio Estar aqui com vocês Nessa noite Obrigado pastor Por me convidar É uma grande honra Para mim E para o meu ministério Também A ensinar Numa escola Bíblica Rema Eu falo isso E eu compartilho Que eu creio Que é a melhor Escola Bíblica No mundo Amém Amém Porque o fundamento É a palavra de Deus Que também deve ser O fundamento Para a nossa vida Eu gostaria Eu gostaria de Estender a vocês Uma saudação Do diretor Do rema Os pastores deles Que são os diretores Do rema Lá na Áustria Mandaram Saudações Para a igreja Aqui no Brasil A igreja da Lapa E eu transmito a vocês Essa saudação Há 20 anos atrás Esses pastores Saíram dos Estados Unidos E foram para a Áustria Para iniciar igrejas E seguindo a visão Que o irmão Hegan Nos ensinou De ensinar O povo Fé Antes de começar A ensinar Algo que Deus Colocou no meu coração Eu vou falar Algumas coisas Que eu observei Eu viajo Por vários Países E denominações No mundo todo Mas existe algo Sobre construir A vida Sobre Jesus E a palavra Que ele nos trouxe Que traz Que traz Uma estabilidade Para a nossa vida Cotidiana Amém Essa é a orientação De Deus Para você e para mim Não para ser Como Sobe e desce Na nossa vida Espiritual Mas conhecer A palavra De Deus De uma forma Que de qualquer momento Que houver Um desafio Nós olhamos Para a palavra E a gente Encontra Nela A solução Em Jesus No nome De Jesus Então Antes de começar A ministrar Eu quero ler Uma escritura Que é muito poderosa É de 2 Timóteo 3 Verses 16 e 17 No 2 Timóteo Capítulo 3 Verses 16 e 17 Uma escritura Que todos nós Conhecemos E é uma palavra Muito poderosa Toda escritura É inspirada Por Deus E útil Para ensinar Que é verdadeiro Para nos fazer Proceder Perceber O que não está Em ordem Na nossa vida Para nos instruir A fazer o certo Para que o homem De Deus Possa ser Completo E perfeito Para que ele seja Perfeitamente Equipado Para toda A boa obra Amém Amém Quanto querem ser Perfeitamente Equipados Para toda A boa obra Tudo começa Com a palavra De Deus Eu gostaria De contar Uma história Eu tenho um amigo É um rapaz Que eu admiro Muito É um ministro Internacional E Deus o usa Para encher Estádios Para a honra E glória Do nome do Senhor Muitos anos Atrás Ele teve Uma experiência Com Deus E em oração Deus falou Com ele E ele disse Isso para Aquele rapaz Amanhã O seu mentor Vai te dizer Algo Muito importante E o meu amigo Estava muito animado Porque o meu amigo Não é casado Ainda Ele disse Pensou Ah meu mentor Vai dizer Que mulher Que eu vou casar E ele não tinha Ideia Daquilo que Deus iria usar O mentor Para ensiná-lo Para falar com ele E alguns dias depois Ele encontrou O mentor E ele sabia Já no seu coração Que Deus havia Falado Que falaria Alguma coisa Então ele chegou Para o mentor Dele E aí Então Fala logo E o mentor Dele Falou isto Para ele Disse assim Eu tenho Uma palavra De Deus Para você Você Não bebe O suficiente Da palavra De Deus Amém E o meu amigo Ficou chocado E não era A palavra Que ele esperava Ele pensava Ah uma coisa Muito boa Mas deixa eu te dizer Uma coisa Aquilo que Deus Falar É sempre bom Mas às vezes A gente não Sente Como se fosse Boa Amém Amém Mas o meu amigo Precisava Daquela palavra De correção Ainda que ele fosse Um ministro De sucesso Ele precisava Se realinhar Diante do Senhor E ele começou A estudar A palavra De Deus Pelo menos Duas horas Por dia Mesmo Já estando No ministério E o ministério Dele A vida Dele Estava indo Estava subindo Grandemente Por causa Da palavra Do Senhor Porque ele Entendeu algo Que toda palavra De Deus Toda escritura É inspirada Pelo próprio Deus Então isso é Uma introdução Eu acredito Que o nosso Conhecimento De Deus Está em Direito Conhecimento De nosso Conhecimento De Deus Está diretamente Relacionado Com o quanto Conhecemos Da palavra Dele Conhecer Jesus Quer dizer Conhecer A palavra De Deus Quando eu Comecei a estudar A palavra De Deus Ela me Abençoou Demais A palavra De Deus Também nos Mostra Por que Jesus Veio E Talvez Seja por isso Que seja A principal Razão Pela qual Temos A palavra De Deus Porque a Bíblia Diz que a fé Vem pelo Ouvir E o Ouvir A palavra De Deus E se você Disser a pessoas Por que Jesus Veio Fé Vai Crescer E eles E eles Vão Entender Como é Que Aplicar Aquela Palavra Para A vida Deles E eu Creio Que Deus Colocou Hoje Uma mensagem No meu Coração Que é Continuar O Ministério De Jesus Continuando O Ministério De Jesus E a primeira coisa que fazemos hoje à noite É olhar para aqui Por que Jesus veio Por que Jesus veio Se nós queremos continuar o ministério de Jesus Nós temos que entender por que Ele veio Nós temos que entender o que Ele fez Nós temos que entender que partes exclusivas estavam sobre Ele E que partes nós temos que continuar No nome de Jesus Então a primeira razão que eu gostaria que olhássemos Por que Jesus veio É para revelar o Pai Jesus é a perfeita expressão do Pai Amém Amém É isso que Jesus disse a Filipe That's John chapter 14 That's John chapter 14 John João capítulo 4 He said If you have seen me You have seen the Father E ele disse assim Se você me viu Você viu o Pai Now imagine this E ele fez assim Jesus did many miracles Jesus fez muitos milagres He was going with his disciples Ele estava indo ali com os seus discípulos They were healing the sick E ele estava curando os enfermos Jesus gave them power and authority to do as he did Jesus deu a eles autoridade e poder para fazer aquilo They were driving out demons through the world E eles estavam expulsando os demônios And they were even multiplying food E eles estavam poderosamente multiplicando comida So Jesus did all the works Jesus fez todo o trabalho And people should have recognized where the sources E a pessoa deveria reconhecer qual era a fonte desses milagres Mas Felipe por alguma razão não entendeu E ele perguntou a Jesus Jesus quando é que você vai nos mostrar o Pai E Jesus disse Eu tive um tanto tempo com você E você ainda me pergunta quando é que eu vou mostrar o Pai E ele disse Se você me viu Você viu o Pai Amém A Bíblia diz que ninguém viu a Deus Então o que Jesus fez foi revelar o Pai Celestial Ele também veio revelar a vontade de Deus E num sistema de tradições De religiões de homens Em que tem muitas e muitas regras Muitas regras haviam quando Jesus chegou aparecendo ali Que não tinham nada a ver com as leis dos testamentos Não valiam mais Eles foram criadas Essas regras e leis Haviam sido criadas por homens Então as pessoas tinham uma visão distorcida de Deus E aí Jesus veio E revela o Pai E agora ele mostra a vontade de Deus E ele mostra como é que tratava a questão da enfermidade Havia um tempo que todos acreditavam Muitos acreditavam Que aquela pessoa que estava sofrendo Ah, eles pensavam Ah, Deus está punindo aquela pessoa Ah, Deus está disciplinando aquela pessoa Para que tenha um caráter melhor As pessoas pensavam Acreditavam em mentiras Daquilo que era Deus Amém Amém Jesus came on the scene E Jesus aparece He revealed the Father E revela o Pai E ele demonstra qual era a vontade de Deus E ele veio para pregar Ele veio para ensinar E ele veio para curar Ele pregou o Evangelho do Reino Deixa eu dizer alguma coisa Quando ele veio para pregar Quando ele veio para ensinar Quando ele veio para curar Isso me mostra Que cura era uma parte importante do ministério de Jesus Amém Porque isso é dito Que Jesus de Nazaré Foi revestido pelo Espírito Santo Com poder Para curar todos aqueles Que eram oprimidos do diabo Isso está em Atos capítulo 10 E versículo 28 Desta forma ele revelou A vontade de Deus Nós temos que lembrar de algo Quando você vê a vontade de Deus Agora presta atenção Quando nós temos a clara revelação da vontade de Deus É aí que a fé começa F.F. Bosworth disse isso Um dos maiores pregadores de cura Na minha opinião Que na minha opinião Escreveu o melhor livro sobre cura E muitos outros ministros Crem também dessa forma Que é chamado esse livro Cristo Aquele que Cura E ele disse isso A fé começa quando a vontade de Deus é conhecida Amém Amém E é por isso que nós vamos ao Evangelho Por isso que nós olhamos na palavra de Jesus Na vida de Jesus E se nós queremos continuar o ministério de Jesus Nós precisamos entender em primeiro lugar Por que ele veio E uma parte do que é a razão Para a qual ele veio Foi para revelar o Pai Jesus é a exata representação do Pai Jesus é a exata representação de Deus o Pai Então Deus trouxe Jesus Para a frente de todos Para que as pessoas pudessem ver a Deus através dele E essa é a razão por qual ele veio Número 2 Número 2 Ele também veio para revelar o Pai Número 2 E o número 1 Número 2 Ele veio para experimentar a totalidade do que é ser humano Ele veio para experimentar na sua plenitude o que é ser humano Ele descobriu o que era ser humano aqui na Terra Amém Amém Ele se tornou homem Ele enfrentou tentações Ele enfrentou desafios Ele enfrentou dificuldades Ele enfrentou rejeição Ele enfrentou situações Onde pessoas não gostavam dele E ele foi mais do que vencedor Sobre todas estas situações Porque ele recebeu o poder do Espírito Santo Então ele veio para experimentar o que é ser humano Nós precisamos entender isso É quando em momentos nós estamos passando por desafios Eles pensam que Deus está tão longe Que Ele está tão distante dele Ah, Deus não consegue entender o que é ter falta Ah, Deus certamente não consegue entender o que é ser rejeitado Ah, Deus não entende o que eu estou passando É isso que pessoas creem Mas Jesus veio para se identificar com aquilo que nós, vocês estão passando Porque Ele veio experimentar o que é na totalidade Ser um humano Aleluia Aleluia Então Ele é Deus eterno Ele é Deus pleno Mas Ele viveu aqui na Terra Como todos os atributos de Deus Mas uma vida na Terra comum Como um homem cheio do poder do Espírito Santo Amém Amém Então este é um exemplo para nós Para seguir E eu venho para isso depois Então este é um para nós É um grande exemplo Que devemos seguir Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco Ele 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 sabe O que um ser humano O que um homem e uma mulher Passam aqui na Terra Por isso que é dito Que Ele é um misericordioso sumo sacerdote Que Ele pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades Amém Este é Hebreus capítulo 2 Porque Ele se identificou Com a vida de um ser humano Eu gosto demais disso Você pode viver uma vida de vitória E eu não estou dizendo isso para só um discurso de motivação Eu digo isso porque é possível Porque foi por isso que Jesus veio Ele enfrentou situações difíceis algumas vezes E Ele teve vitória sobre o diabo Então para isso É parte do Essa é uma das razões para a qual Ele veio Ele sabe o que é ser homem aqui na Terra Ele sabe o que é ser homem aqui na Terra E isso foi um mistério Milagre da encarnação de Jesus Como homem Ele abriu mão de ser Deus Para conhecer e experimentar o que é ser homem Então você tem que lembrar disso Nosso Deus Se identificou Com a experiência de um ser humano Eu amo isso E nós entendemos porque Jesus veio A terceira razão E pessoas só pensam que foi por essa segunda razão Eu compartilho sempre quatro razões E eu vou falar agora da razão pela qual a maioria das pessoas pensam Que é a única razão que Ele veio Que era morrer Que foi morrer pelos nossos pecados E é claro que essa é uma importante razão Mas não é a única razão Mas é realmente muito importante Então Jesus veio para morrer Ele derramou do seu sangue Ele sofreu Ele levantou dos mortos Ressuscitou dos mortos Depois que Ele derrotou Satanás Num grande combate E a Bíblia diz que Ele se tornou pecado Amém? Deixa eu te dizer uma coisa Jesus se fez pecado O que quer dizer que Ele se identificou Com aqueles que pecam Amém? Esse é um ensinamento importante Sobre a identificação Jesus se tornou Aquilo que nós merecíamos passar A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte A consequência do pecado é a morte A consequência final do pecado é a morte espiritual Então Jesus veio experimentar a morte por cada um de nós Amém? Então Ele se fez pecado Para que nós pudéssemos sermos feitos A justiça de Deus Em Jesus Cristo Deixe-me dizer uma coisa sobre justiça O que é justiça? Justiça é uma palavra muito forte Ser justiça de Deus não quer dizer viver perfeitamente em todo o tempo A justiça é, em um sentido, um aspecto da natureza de Deus A ser a justiça de Deus É um dos aspectos da natureza de Deus Amém? Deus é justo Jesus, Deus é justo Nós sabemos isso Não tem injustiça em Deus É um aspecto de quem Ele é Mas ser a justiça também significa outras coisas Também fala sobre a capacidade A possibilidade de estarmos diante de Deus Amém? Quando eu digo que você é justo Isso quer dizer que agora você é justo Você tem a possibilidade De estar diante de Deus Ninguém que não é justo Pode estar diante da face de Deus Por isso que Adão foi lançado fora do jardim do Éden Amém? Deus disse para Adão No dia que comer do fruto daquela árvore Você certamente morrerá Adão não morreu naquele dia que ele comeu do fruto Ele não morreu fisicamente Mas ele morreu espiritualmente Amém? E ele foi lançado para longe da presença de Deus Então quando Adão cometeu a alta traição contra Deus Porque foi isso de verdade que ele fez Deixa eu te dizer uma coisa sobre o pecado O que é pecado? Primeiro João diz que pecar é quebrar a lei de Deus Então isso é verdade Mas não é a totalidade da verdade sobre o pecado Quando Adão pecou O que aconteceu Foi que Adão cometeu alta traição contra Deus Por que isso? Porque Deus deu a Adão a autoridade Para subjulgar a terra Para dominar sobre toda a criação E o que Adão fez Ele entregou esta autoridade que lhe foi dada Entregou para o adversário Ele cometeu alta traição E depois disso Todo homem pecou Era uma morte espiritual O homem, o ser humano, pecado Era centrado em si mesmo Era egoísta O homem no pecado Ele é só olhando para si Porque essa é a natureza do diabo Quando Adão pecou Ele se tornou participante Da natureza do diabo Amém? Então quando Jesus pagou a penalidade Pelos nossos pecados Ele trouxe de volta a habilidade Para a humanidade E ele trouxe de volta a habilidade A possibilidade do ser humano Se conectar novamente com Deus Então se você aceitou a Cristo Isso quer dizer que você foi justificado Nós podemos olhar para um lado Mas agora você é justo Você pode estar diante de Deus Sem o sentimento de culpa Sem condenação Sem sentir inferior Porque você foi reconciliado com Deus Amém Você precisa saber quem você é em Cristo Para continuar o ministério de Cristo Amém Amém Ninguém que não entende Ninguém que não entende Ninguém que não entende A herança Dessa condição De ser justo Pode continuar e carregar O ministério de Jesus Deus nos trouxe a justiça O dom da justiça Alguns meses atrás O avô dele Na nossa família Foi o primeiro a receber o Senhor E o meu avô Era um verdadeiro homem de fé Ele acreditava em mim Quando eu demonstrava o pior de mim Ele cria em coisas Que ele ainda não via E alguns meses atrás Ele partiu para estar com o Senhor E eu fui visitá-lo no hospital Com o meu pai E no livro de Isaías Fala sobre os vestes de justiça Quando você aceita Jesus E você é lavado pelo sangue de Jesus E você se é revestido de justiça E eu estava visitando o meu avô no hospital E eu estava orando por ele Eu podia ver no Espírito E aquelas vestiduras de justiça Sobre ele Porque eu sabia que o dom da justiça Estava operando na vida dele Amém Porque Cristo estava na vida dele Eu sou um pastor ordenado Na Áustria É uma coisa muito boa Talvez no Brasil Talvez no Brasil As pessoas não se importem tanto Como ser um pastor ordenado Na Áustria Uma das razões Pela qual isto é muito bom Porque a maioria da nossa nação É católica Então se você é um pregador do Evangelho E se você quer fazer um ministério de pregação De pregar na prisão Geralmente eles só permitem um pastor ordenado Um ministro ordenado fazer isso Um pregador católico fazer isso Exceto se for um pastor ordenado Eu fui ordenado pelo Rema na Áustria Eu posso mostrar ao governo Que eu sou ordenado Então eu posso ministrar na prisão Então num certo sentido Isso é bom e importante Então quando o meu avô Foi para estar com o Senhor Uma pergunta foi feita Quem vai fazer o funeral O culto fúnebre E um outro pastor e eu mesmo Nós decidimos Que nós iríamos juntos fazer Eu não poderia fazer isso Quando eu não era ordenado ainda Mas agora escute Isso é como se fosse impossível Para ser dito por um ser humano Mas Deus deu um favor Nós fizemos Isso era impossível aos olhos humanos Nós fizemos o culto fúnebre Dentro da igreja católica E isso não foi um funeral Só de choro E algumas vezes Nós temos que tomar cuidado com isso Quando você tem alguém Que você ama Que foi para estar com o Senhor Não chore muito Não chore por muito tempo Senão tristeza Chega para a sua vida Você tem que tomar muito cuidado com isso Porque o meu avô Está no céu e não está chorando Amém? Amém Então eu não preciso ficar chorando Chorando, chorando, chorando Ele está mais feliz do que todos nós juntos Amém Amém Então essa é uma realidade Então podemos chorar por um pouco tempo Mas cuidado para que o inimigo não roube a sua alegria Nós devemos chorar com aqueles que choram Mas não deixe o espírito de tristeza chegar e permanecer em você Então eu e minha família estávamos felizes Mas o que o nosso avô havia cumprido a sua carreira Amém E agora ele tem acesso direto e pleno a Jesus E isso me encorajou ainda mais Para cumprir a minha carreira E foi um funeral muito alegre E eu estava pregando o Evangelho Muitas pessoas estavam ali e não conheciam o Senhor Jesus E eu convidei as pessoas a salvação lá na igreja católica E pessoas entregaram suas vidas a Jesus Amém Amém Pessoas foram salvas no funeral do meu avô E agora eles também têm a justiça de Deus Que aquilo que meu avô já tinha Então por isso também Jesus veio Jesus não veio para fazer homens maus Se tornarem homens melhores Jesus veio para trazer a vida ao homem morto Para ter vida eterna Amém Amém Alguém que estava morto espiritualmente A se tornar vivo espiritualmente Espiritualmente nascido de novo Foi para isso que ele veio também Vida eterna é conhecer a Jesus E deixa eu dizer uma coisa Sobre vida eterna A vida eterna não é só ir para o céu Amém 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 E é claro que eu anseio por estar no céu Amém 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 mas alguém que foi feito uma nova criatura e tem vida eterna imagine nós temos acesso a toda a criatividade de Deus nós temos acesso a todas as bênçãos de Deus para o seu poder de cura e tudo isso tudo isso é importante conhecer para que possamos continuar o ministério de Jesus foi para isso que ele veio para se tornar um pecado para que nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus e poder estar diante do Senhor isso também, isso é ser justificado pela fé quando você aceita isso ele começa a operar na sua vida para todos aqueles que o receberam ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus amém não é dito não é dito que aqueles que foram atrás de vários programas e eventos foram feitos filhos de Deus mas para todos aqueles que o receberam porque o que nos qualifica a sermos filhos de Deus é o sangue de Jesus no nome de Jesus Jesus nunca pecou nunca, nenhuma vez e antes de sermos cristãos nós não fazíamos nada diante da justiça de Deus nenhuma vez mesmo nas nossas melhores obras era como qualquer coisa não era ser justo diante de Deus é isso que pessoas lá fora não entendem eles pensam que é ser boas pessoas fazendo boas obras não tem nada de errado em fazer boas obras ou ser uma boa pessoa amém nós devemos sim ser boas pessoas amém mas ser uma boa pessoa não nos torna justos e justificados diante de Deus nada que você fez na vida poderia te justificar diante de Deus só aquilo que ele fez poderia e pôde nos justificar diante de Deus e foi para isso que ele veio o grande trabalho de substituição que Jesus fez tudo o que ele tinha que cumprir os sofrimentos que tínhamos que passar foi que ele passou foi para Deus e você foi para que nós tivéssemos acesso ilimitado a Deus eu estava pregando na Alemanha e eu estava ensinando sobre redenção e eu fiz um estudo eu estava estudando e pesquisei numa revista da Sociedade Médica Americana eles fizeram um estudo é possível que uma pessoa sue gotas de sangue porque nós sabemos que Jesus suou gotas de sangue nós sabemos disso porque lemos a Bíblia a gente lê isso muitas vezes mas de vez em quando a gente se pega e lê ele suou gotas de sangue e eu queria saber se isso era possível será que isso de verdade é possível então essa revista científica americana e eles estudaram uma situação onde a pessoa estava passando por um estresse tremendo quando a pessoa está com uma agonia tão grande e esperando que ainda fosse pior quando alguém está numa dor tão grande e uma emoção tão forte é possível que o seu corpo reaja de forma que uma camada de pele se separe da outra camada de pele então por causa daquele estresse que alguém pode estar passando a sangue pode ser pressionado do lado de dentro da pele para o lado de fora da pele e muitas vezes pode haver suor que pode até atravessar a pele e cair realmente gotas de sangue eu nunca ouvi falar pessoalmente de ninguém suando sangue eu sei de pessoas que passaram por muitas dores mas eles nunca me contaram que haviam suado gotas de sangue Jesus é a única pessoa que eu conheço que fez isso Jesus é a única pessoa que eu conheço que passou por isso porque ele estava passando por aquele momento de extrema agonia e a ciência estudou e viu que é possível isso acontecer alguém passando por uma extrema agonia e eu estava falando isso na Alemanha e eu estava para terminar minha mensagem e eu disse que Jesus passou por tanto estresse que ele passou por tanta resistência por tanto tormento e dores para que nós pudéssemos ser completamente curados quando eu disse isso o poder de Deus veio sobre uma mulher que estava sentado num salão e ela muito tempo depois veio falar comigo e ela foi curada instantaneamente de anos e anos de prisão emocional por aquilo que ela havia passado essa revelação você vai saber a verdade e a verdade vai te dar a verdade a verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Jesus veio Jesus veio para que nós pudéssemos ser completamente curados emocionalmente e você não precisa passar por cinco anos de terapia para conseguir isso você pode conhecer a vontade de Deus receber essa revelação e ser curado pela fé no nome de Jesus essa é parte da terceira razão para que Jesus viesse ele veio para que nascessemos de novo que ele é o nosso aquele que nos curou espiritualmente ele também veio para que nossa alma fosse curada você é um espírito você tem uma alma e você habita num corpo amém você é uma pessoa mas você é um espírito mas porque eu sou um espírito porque Deus é espírito e a Bíblia diz que nós fomos criados a imagem dele amém isso quer dizer que nós estamos na mesma categoria classificação com Deus ele é Deus nós não somos mas através do nosso renascimento espiritual nós podemos nos conectar com ele porque a forma mais primordial que Deus fala conosco e através do nosso espírito amém aqueles que adoram devem adorar em espírito e em verdade muitas pessoas estão sempre procurando para um encontro eles querem ver algo espetacular e quando eles veem algo com seus olhos eles ficam muito felizes mas deixa eu te dizer daquilo que Deus se agrada é a pessoa que simplesmente anda em fé não por aquilo que eles veem que entende que Deus fala com um homem espiritual e anda pela fé é nisso que Deus se agrada não é possível agradar a Deus sem fé mas deixa eu dizer isso você já tem fé ele deu a cada homem uma medida de fé sabe que eu acho que é um problema com muitos cristãos não é que eles não tenham fé é que eles não exercitam a fé amém você tem uma medida de fé quando você é um novo nascido nascido de novo você é participante da natureza de fé de Deus da mesma forma que você é participante da natureza de amor dele você e eu temos a mesma capacidade de amar como Deus ama amém nós temos a mesma capacidade de crer como Deus crê nós somos participantes da sua natureza amém mas nós precisamos exercitar aquilo que temos como nós podemos exercitar a Bíblia diz mantenha firme a vossa confissão uma forma de exercitar a sua fé é falando amém amém você fala as circunstâncias você fala a enfermidade e você exercita a sua fé você vai às promessas de Deus e você declara a promessa deixa eu te dizer uma coisa eu tenho 28 anos eu já fiz projetos em missões que custou dezenas de milhares de dólares eu nunca cheguei perto de um valor como esse mas deixa eu te dizer uma coisa Hudson Taylor disse isso Hudson Taylor um grande missionário disse isso se a obra de Deus é feita do jeito que Deus quer nunca faltará dinheiro para se cumprir amém e algumas vezes somos desafiados na nossa caminhada de fé mas no fim do dia eu tenho uma promessa eu digo Deus o Senhor me disse para fazer isso essa não foi a minha ideia não foi minha ideia de alcançar aquele que não foi alcançado você me disse para fazer isso não foi minha ideia você que disse para eu fazer não foi a minha ideia então baseado na autoridade da sua palavra Pai eu te agradeço porque o Senhor tem toda a riqueza dessa terra e eu oro para que esse dinheiro se materialize no nome de Jesus e sabe o que aconteceu? eu estava orando e eu estava pedindo clamando a Deus por 10 mil euros eu tinha uns 24 anos na época e eu estava pedindo a Deus por esses 10 mil euros e eu tive uma inclinação de saber que era aquilo que eu devia fazer e através disso Deus me instruiu a semear este valor em vários ministérios depois que eu orei essa oração uma mulher que eu não conhecia pessoalmente no seu tempo de oração daquela mulher ela teve uma visão enquanto orava e ela viu o meu nome ela viu o meu nome num cheque amém e ela também viu o valor de 10 mil euros no cheque amém e ela semeou a semente então eu pude fazer aquilo que Deus havia me instruído a fazer mas começou comigo pedindo por aquilo muitas pessoas não tem porque não pedem amém você pode pedir você tem um pai bom celestial amém você sabe não precisa viver com o que está no seu bolso porque eu não tenho muito no meu bolso mas o meu bolso ainda é pequeno não pode caber tudo mas o meu pai celestial ele tem tudo ele é muito grande porque ele tem todo o dinheiro Deus não é pobre ele é muito rico mas eu digo uma coisa mas isso também é ligado a comissão ao chamado que ele tem eu também não peguei o dinheiro e fui ficar uma noite num hotel chique mas eu não sou contra isso mas o que eu precisava o que chegou para mim estava conectado com a salvação de almas mas eu compartilhei isso porque porque é assim que você tem que exercitar a sua fé você fala você fala você pede olhando as promessas é assim que exercitamos a nossa fé é como um músculo depois de um tempo se torna mais fácil porque você exercitou a sua fé então as razões então as razões pelas quais Jesus veio alguma coisa poderosa aconteceu quando pessoas foram treinadas pela religião e eu sei que o Rema veio para ajudar você não veio para ser treinado no Rema pela religião você não é treinado pela palavra de Deus alterada então há uma expectativa nós tivemos algumas reuniões na minha cidade natal alguns dias atrás e o meu vizinho veio e não conhecia nada de Jesus eu gostei disso porque ela conhecia a minha família me conhecia por muitos e muitos anos ela pôde perceber se esse negócio de Jesus era real ou não ela pôde observar na nossa vida se nós éramos transformados segundo a palavra ou não e aí ela decidiu ao observar que nós tínhamos algo que ela precisava ela viu na nossa família que tinha algo que a família dela não tinha e ela quando chegou estava muito doente e isso aconteceu durante uma conferência de um grande ministro e eu estava pregando naquele dia e o outro ministro a pregar na outra noite e essa moça veio para a oração uma oração simples ela foi curada instantaneamente e ela disse isso e o Felipe orou e eu me tornei curada e eu ri quando ela falou isso e a razão porque eu ri é que simplesmente quando pessoas recebem algo pela fé às vezes ela não consegue explicar teologicamente o que aconteceu ali eu sei que foi Jesus que corou não fui eu eu sei que eu não tenho poder para curá-la eu sei que não fui eu mas eu achei engraçado ela dizer que eu curei a minha oração eu que a havia curado é que independente do que ela disse é o que estava por trás do que ela disse que estava mostrando a fé dela para a cura e essa me leva para mais uma parte Jesus veio para nos restaurar espiritualmente ele também veio para restaurar a nossa alma ele também veio para curar o nosso corpo enfermo às vezes nós temos que combater o bom combate da fé é por isso que a Bíblia diz que mantenha firme a vossa confissão está em Hebreus capítulo 10 verso 23 guardemos firme guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar porque quem fez a promessa é fiel amém aquele que fez a promessa é fiel o que diz o que quer dizer guardar firme a confissão isso quer dizer que quando você diz que é curado pelas pisaduras de Jesus quer dizer que no dia seguinte nós não devemos dizer uma outra coisa amém isso quer dizer que você deve permanecer firme naquela confissão que é curada você não pode fazer uma nova confissão que anula a confissão anterior tem pessoas que recebem o toque de curar de Deus e eles dizem graças a Deus eu fui curado então a confissão deles vão numa direção e no dia seguinte algum sintoma tenta voltar e aí eles dizem ai senhor eu não fui curado ah eu não sei se eu fui curado ah não trabalhou ah eu não creio que Jesus pode me curar então a confissão vai para a direção errada mantenha firme a sua confissão isso quer dizer que você permanece firme nela você combate o bom combate da fé eu sou um pregador de cura algumas vezes é interessante você vê pessoas curadas mas o que acontece se você se for é algumas vezes é curioso ver alguém que é curado por alguma enfermidade que está acontecendo com a gente eu estava pregando numa escola de bíblica recentemente e no caminho de dar aula eu sofri um acidente de carro um carro bateu em mim e as minhas costas ficaram doendo muito por causa da batida então eu ainda sim queria ensinar e era uma escola uma aula do Rema eu ainda queria ensinar porque eu não queria que um ataque do diabo te me tirasse do caminho daquilo que era a vontade de Deus então eu fui decidir ainda dar aula mesmo que minhas costas estivessem doendo mas eu disse estava doendo muito então eu tive uma experiência novamente às vezes tem que combater o bom combate da fé amém você tem que continuar indo avançando você não pode desistir e eu estava ensinando por seis horas e em algum momento as minhas costas estavam doendo tanto e enquanto eu ensinava eu disse graças a Deus eu sou curado e eu continuei ensinando e cinco minutos depois e as minhas costas doeram ainda mais e eu disse obrigado Senhor porque eu sou curado enquanto eu estava dando aula e eu continuei ensinando e a graça de Deus me alcançou mas eu tive que combater o bom combate da fé eu sabia da promessa de Deus que a dor tinha que ir embora que essa dor tem que ir embora mas era mas era a minha parte guardar aquela confissão e a promessa tem formas diferentes eu falei para a minha família da igreja eu falei continue orando por mim eles oraram sobre um lenço então eu peguei e coloquei o lenço nas minhas costas e eu estava falando em fé eu fazia tudo o que eu tinha que fazer e eu fui para o hospital eles fizeram uma ressonância magnética então ele podia olhar claramente onde é que estava o problema me perdoe eu não sei a palavra em inglês sobre aquilo que eu estava lá mas eu tive uma doença que é algo muito sério especialmente para um jovem e aí eles perceberam que tinha uma enfermidade muito séria especialmente para um jovem como eu que eles perceberam naquele exame que eu tinha esse podia ter significado que eu não pudesse ficar mais do que 20 minutos em pé sem uma dor terrível então eu peguei aquele relatório médio e para um jovem pregador ser diagnosticado com uma doença tão séria como essa não é nada engraçado e eu disse Deus essa enfermidade precisa ir embora porque isso não vai me impedir de fazer a tua vontade eu tive que combater o bom combate da fé eu sabia que Jesus havia pago pela minha cura por isso que eu sabia que era meu direito receber a cura mas era muito feio o que estava aparecendo mas na outra vez que eu voltei ao médico algumas vezes eu estava com dor outras vezes sem dor mas eu sabia que pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado na outra vez que eu fui ao médico isso aconteceu recentemente e aí o médico fez um novo exame e constatou que aquela doença não havia mais não existia mais amém não estava mais lá totalmente curado pelas pisaduras de Jesus é isso que Deus deseja que nós possamos andar amém talvez você em algum momento fique doente mas você vai a palavra de Deus e você busca a promessa e começa a aplicar essa promessa na sua vida então vamos sumarizar ele veio para revelar a vontade do pai ele veio para experimentar o que é ser humano ele veio para completar a substituição o trabalho de substituição pelo pecado e pagar a totalidade do preço do nosso pecado e eu queria entrar então no último ponto porque ele veio ele veio para ser um exemplo para nós seguirmos amém amém eu tenho um herói na minha vida seu nome é Jesus Cristo ele me amava quando nem eu mesmo me amava amém ele me mostrou propósito e esperança quando eu não tinha nenhuma esperança ele me deu presentes quando eu estava cheio de ódio na minha vida Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores amém ele veio para nos restaurar para nos dar poder pelo Espírito Santo para que nós pudéssemos seguir o exemplo dele amém eu tenho uma palavra para você nessa noite você é chamado a andar nos passos nos pés de Jesus amém nos passos de Jesus você é chamado para pregar você é chamado para ensinar talvez nem como professor mas passando a palavra de Deus você é chamado para impor as mãos sobre enfermos e vê-los sendo curados você é chamado para falar vida em situações sem nenhuma esperança deixa eu dizer uma coisa nós somos salvos para salvar outros nós somos curados para curar outros nós somos abençoados para abençoar outros Jesus é a fonte de tudo isso no nome de Jesus nós somos chamados para seguir o seu exemplo a Bíblia diz isso this is 1st John chapter 2 verse 6 1st John 2 6 he who says he abides in him ought himself to walk just as he walked aquele que diz que permanece nele esse deve também andar assim como ele andou amém quando eu leio essa escritura eu vejo responsabilidade é uma responsabilidade é um mundo que está morrendo muitos de nós foram dados dons e talentos Deus está perguntando o que você está fazendo com os dons e talentos que eu te dei eu digo a vocês eu não comecei a falar num microfone eu não esperei alcançar alguém só quando eu tivesse com o microfone na mão eu vi a Deus abrindo portas de oportunidade e eu entrei nestas portas por fé e Deus confirmou amém então nós fomos chamados para andar segundo os seus passos o inimigo luta nesses últimos dias o inimigo luta contra o inimigo nesses últimos dias e eu vou encerrar daqui a pouco mas o inimigo está lutando nesses últimos dias ele está tentando lutar muito forte mas ele já foi derrotado ele já foi desarmado nós precisamos tomar posse das vitórias em Cristo e continuar o ministério de Jesus eu creio no aspecto de ser cheio no espírito da igreja de Deus é o espírito que vai guiando direcionando para onde a igreja deve ir você sabe que só tem uma igreja só tem uma igreja não tem um milhão de igrejas diferentes só tem uma igreja infelizmente a igreja está cheia de divisões e eu vou dizer porque as igrejas estão cheias de divisões a igreja está dividida é porque rapidamente perdemos o foco no principal da mensagem nós temos que nos focarmos em Jesus e não na pregação é o que nos unifica numa forma muito natural eu estava pregando do lado de Dona Osborne que é a filha de T.L. Osborne na Áustria alguns meses atrás semanas atrás então tudo o que eu te disse foi de algumas semanas isso é muito animador porque eu não estou te falando de coisas que aconteceu há dezenas de anos atrás Deus é um Deus de milagres Ele quer que a gente experimente o milagre esta mulher ela supervisiona mais de oito mil igrejas e eu te digo uma coisa Deus usa as mulheres de uma forma poderosa amém amém então ela me disse eles foram pioneiros em evangelismo em muitas nações e há uma coisa que ela disse que a primeira coisa que ela faz quando chega numa nação ela lembra as pessoas de quem é Jesus aquilo que Jesus pregava e aquilo que Jesus fazia e aquilo quem Ele é aquilo que Ele pregava e a quem Ele é esse é o evangelho a história total inteira da Bíblia nós podemos colocar em quatro categorias a criação de Deus em Gênesis capítulo 1 e 2 o engano de Satanás esse é Gênesis capítulo 3 é a redenção é o evangelho e a restauração de Deus do livro de Atos até o livro de Apocalipse então lembre isso você pode compartilhar com alguém você sempre pode compartilhar isso com alguém Deus usa quem? pessoas amém fala para o homem então o retorno aqui dele por favor focando em Jesus na sua mensagem nos ajuda a continuar no caminho que Jesus tem ele é um exemplo para seguirmos ele é aquele que nós devemos para quem nós devemos olhar é aquele que nos treina o Espírito Santo nos mentoreia sabe eu tenho mentores na minha vida eu tenho um pastor maravilhoso mas eu também tenho o Espírito Santo na minha vida que me instrui me mentora me mentoreia na direção da vida de Jesus um bom amigo meu ele queria ver milagres ele viu a promessa ele viu a promessa que como fiel crente ele iria impor as mãos sobre enfermos e seriam curados ele ainda não tinha visto isso mas ele viu a promessa e ele creu sabe o que ele fez? na sua tempo de oração ele se ajoelhou diante de Deus e ele começava a orar e ele começou a ver que ele iria orar por alguém que tinha uma enfermidade no joelho e que ele iria impor as mãos sobre aquela pessoa e comandar cura em nome de Jesus e quando você crê em algo quer dizer que você pode ver aquilo e se tornou real para ela deixa eu dizer isso aquilo que você vê no seu tempo particular com Deus é aquilo que Ele vai te levar a executar e vai acontecer aquilo que você vê no seu tempo em secreto com Deus é aquilo que Ele vai mostrar e fazer acontecer no momento público que você tiver amém então ele estava orando por aquela pessoa mas ali não tinha uma pessoa não tinha ninguém ali quando ele estava orando mas ele tinha a promessa ele queria ver e é assim que tudo começa e é aí que tudo começa você tem que desejar quanto mesmo você deseja impor as mãos sobre alguém para que sejam curados é sempre pessoas pensam assim ah Deus quer Ele vai fazer não você tem que desejar ser aquele que estende a mão para a cura acontecer então ele estava saindo daquele tempo em oração a fé estava crescendo em seu coração ele não tinha visto o milagre ainda mas ele sabia para aquilo que por que Jesus veio ele sabia que o ministério de Jesus tinha que continuar ele sabia que Jesus era um exemplo que ele tinha que seguir ele sabia que Jesus curava o enfermo e ele sabia que ele era chamado para curar o enfermo através do poder de Deus e quando ele começou a orar ele começou a orar por pessoas e por as mãos e uma atrás da outra pessoas começaram a ser curados começaram a ser curados começaram a ser curados começaram a ser curados ele desejou você deseja seguir Jesus como seu exemplo essa é a minha pergunta porque Deus tem um ministério para você e é parte de continuar o ministério de Jesus Deus não quer que você fique na linha de lado e que alguém esteja você não quer ficar fora do campo enquanto alguém está no campo jogando sabe por que muitos cristãos são tão críticos você quer saber porque muitos cristãos são críticos sabe por que muitos cristãos são muito críticos porque eles não estão fazendo nada amém amém é verdade eu vi uma coisa alguém postou uma coisa no facebook alguém postou uma coisa no facebook falso mestre ah alguém escreveu e postou no facebook falso mestre e muitos foram acusaram esse homem de ser um falso mestre ah ele acusou vários homens maravilhosos de Deus de serem falso mestres e eu fiquei com uma raiva santa eu não tenho tempo para ficar publicando que outros são falsos só alguém que nunca conduziu nenhuma vida a Cristo tem tempo para criticar o outro amém amém eu estou ocupado continuar o ministério de Jesus e essa ministra não é acusar o outro ministro e esse ministério de Cristo não é acusar nenhum outro ministro é pregar o evangelho é ensinar a palavra de Deus é curar o inferno vamos ficar em pé vamos orar eu quero te perguntar nessa noite eu coloquei algumas coisas diante de você porque Jesus veio a gente já sabia muito dessas coisas mas é sempre bom rever as coisas e tornar frescos mas agora eu quero te desafiar quanto de verdade você quer quanto de verdade você quer seguir os passos de Jesus se você de verdade quer você sempre vai passar por cima do desânimo você não vai ficar parado na rejeição você vai ver uma coisa irrelevante porque você é parte de um propósito maior e isso é expandir o reino de Deus nesses últimos dias e continuar o ministério de Jesus em nome de Jesus vamos gastar um tempo dois minutos orando junto por cada pessoa que está neste salão eu te agradeço por a verdade que foi avançar Espírito Santo eu te peço para que o Senhor mostre cada coisa que foi dita eu te agradeço Pai eu te agradeço porque cada pessoa neste lugar é abençoada Pai eu te agradeço por dons sendo depositados em nome de Jesus eu percebo no meu espírito que pessoas aqui você recebeu dons de Deus e Deus te diz hoje se levante neste dom que Deus lhe deu eu vi como uma visão dentro do meu olho você recebeu dons mas como se estivesse cheio de pó você não tem usado os dons você não tem exercitado o dom você precisa tirar esse pó e se levantar e animar novamente especificamente tem alguém aqui que quando você foi salvo você tem uma paixão muito forte por evangelismo e é como se tivesse sido colocado isso de lado Deus te diz se levante neste dom novamente e ele te ama tanto que vai te usar mas existe um preço para que você confirme isso e eu quero te pedir você que tem essa paixão teve essa paixão forte por evangelismo mas é que como foi enterrado na poeira Deus te disse levante nesse dom ele ainda está lá você não perdeu o dom o dom é irrevocável mas você precisa reanimá-lo você precisa exercitá-lo e se esse é você eu quero te chamar aqui na frente agora rápido eu quero orar por você no nome de Jesus obrigado pai Deus te abençoe Deus te abençoe fica aqui desse lado por favor obrigado pai obrigado pai aleluia 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 eu vou orar por essas pessoas e se você está aqui nessa noite e você precisa de cura no seu corpo eu te peço que coloque a mão nesse lugar que está enfermo você pode fazer isso agora mesmo em pé onde você está põe a mão nessa área que está enfermo e se é algo no seu coração põe a mão no seu coração se é no seu joelho põe a mão no seu joelho em nome de Jesus aleluia aleluia eu recebi essa palavra ontem eu também recebi essa palavra ontem eu recebi essa palavra ontem e recebo agora de novo Deus quer curar algumas pessoas que tem algum problema no estômago põe a mão você que tem você que tem enfermidade põe a mão no seu estômago põe a mão em nome de Jesus eu chamo cura nesse corpo full restauração 100% 100% no nome poderoso de Jesus amém amém obrigado pai pai eu oro peço para você tocar essa pessoa alguém que tem um zunido no ouvido eu não sei se está acontecendo agora ou algumas vezes acontece se você tem um zunido no ouvido levanta sua mão e se você coloca sua mão nesse ouvido eu comando agora em nome de Jesus eu te repreendo os zunidos eu te ordeno que saia eu declaro cura em nome de Jesus 100% cura em nome de Jesus pai eu te agradeço vamos levantar todas as mãos eu chamo por bênção sobre todos pai eu te agradeço nessa sala nessa reunião continuando o ministério de Jesus para que participem na colheita do fim dos tempos que privilégio que privilégio pai eu te agradeço pelo Rema Brasil eu te agradeço que esse pai eu te agradeço porque esse homem e mulher de Deus carregam trouxeram essa maravilhosa palavra para que ele fosse um grande profeta na América nós te agradecemos Jesus nós te agradecemos por seguir pai nós te agradecemos no nome de Jesus comece a falar a Deus que você quer fazer seguir os passos de Jesus obrigado Jesus ele não parou ele não parou no nome de Jesus Deus Amém. 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 Deus está liberando uma paixão e uma compaixão. Deus está liberando uma compaixão. A Bíblia diz que Jesus foi movido por compaixão e curou os enfeites. Receba agora essa compaixão. Movida pelo amor. Você será movido pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos passar alguns poucos mais momentos na presença de Deus. Receba tudo o que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Foi uma grande honra para mim estar aqui. Eu realmente gostei muito de vocês. E eu vou orar por vocês para ir. E pastor, eu quero que mantenhamos contato. Amém. Deus te abençoe muito. Aleluia. Aleluia. Pai, te agradecemos. Pai, te agradecemos. Pai, te agradecemos pela sua bondade. Te agradecemos pela sua presença. E queremos te adorar. Te agradecemos porque o teu ministério ainda vive. O ministério de Jesus trata-se apenas de você e do seu reino. Em tornar essa palavra eficiente. Então, te pedimos, Senhor, por grande graça. E te agradecemos por sermos parte disso. E então, seguimos os teus passos. Em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Suas mãos na direção do Felipe. Ele ainda tem algumas viagens a fazer no Brasil. E eu creio que Deus vai usá-lo poderosamente. E nós, como igreja, podemos confirmar aquilo que ele vai fazer ainda. naquilo que Deus o chamou para fazer no Brasil. Amém. Amém. Vou falar inglês e vou falar português. Pai, em nome de Jesus. Nós confirmamos a bênção sobre o Felipe. Nós confirmamos a bênção sobre o Felipe. Que ele, neste país, que ele possa cumprir o seu chamado. Nós te pedimos, Deus, para abençoá-lo ainda mais. Para fortalecê-lo. Guiá-lo. Eu sei que ele vai viajar esta semana. E há coisas que ele e ele próprio farão. Com sua poder. E ele vai fazer as suas coisas com o seu poder. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque ele foi escolhido. E ele disse sim. Nós ordenamos e mandamos que os seus anjos o protejam, o guiem. E o levem aonde quer que você o chamou para ele. Para cumprir o que você o chamou. Ele não vai voltar para a Áustria sem ministrar tudo o que você colocou em seu coração. Obrigado por salvação. Obrigado por cura. Obrigado por restauração. Vidas sendo restauradas. Ministérios sendo restaurados. Por causa da alusão que você deu a ele. E que ele está compartilhando com o seu povo. Declaramos que ele é uma bênção. No mundo inteiro. E como ele foi uma bênção para nós hoje a noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.